Sete, eu pretendo vir com a banda pra cá também, fazer um seuzão, ano que vem com um álbum novo E eu tô aqui pra gente se divertir pra caralho por causa do som Vocês estão felizes, hein, rapaziada? Forra, eu sei o som, pode chutar o chão Andando sem direção, pela contramão Desde que você deixou o meu colchão Sei que vai voltar, não tem ninguém pra dizer A chave vai estar no mesmo lugar Agora a gente treinou, agora eu vou fazer um vídeo Andando sem direção, pela contramão Desde que você deixou o meu colchão Sei que vai voltar, não tem ninguém pra dizer A chave vai estar no mesmo lugar